O Maracanã é um jogo que não tinha nada, nenhum apelo em termos de classificação para o Flamengo, assim como também não tinha para o Vitória, né? A Vitória conseguiu sua classificação por antecipação para a Copa Sul-Americana, então vai jogar um torneio internacional. E lá o dia foi especial porque foi a despedida de um dos grandes jogadores da história do Flamengo, Gabriel Barbosa. O Gabigol estava se despedindo da torcida, ele já havia anunciado já há bastante tempo que não permaneceria no clube, e hoje falou sobre isso ainda lá no Maracanã. Vamos acompanhar Gabriel Barbosa. Nesse dia, Gabriel, que envolve muitos sentimentos dos torcedores, talvez sentimentos seus, da sua família também. Conta para a gente um pouquinho o que está passando no seu coração, na sua cabeça nesse momento. Não, feliz, feliz. Eu acho que foi uma passagem histórica. Eu cheguei aqui um menino, né? E eu acho que hoje é o dia que eu me torno imortal. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter 30, 35, 40, 90, não vou mais estar na terra, mas o meu nome vai estar aqui para sempre. Então, eu acho que hoje encerra-se um ciclo, mas eu acho que hoje eu virei uma lenda. Antes do jogo, a gente viu na homenagem os 13 troféus que você ganhou, os seus pais estão aqui, né? Sua irmã também, seu pai até estava emocionado ali antes do jogo. Como é que foi também compartilhar esses últimos dias com a sua família, pensar o que passava na sua cabeça sabendo que esse seria o seu último jogo com a camisa do Flamengo? Como eu falei, a família é o meu alicerce, as pessoas que convivem comigo todos os dias e me conhecem bastante. Eu sou um cara muito tranquilo, às vezes até meio sem graça, mas é claro que foi um momento especial para mim jogar o último jogo aqui no Maracanã, fazer gol. Então, é um momento especial para mim, para a minha família. Eu amo muito esse clube, amo muito o Rio de Janeiro. Como eu falei, me torno uma lenda hoje, me torno imortal. Agora é só aproveitar mesmo o que aconteceu aqui, com a minha família em casa. E quando eu olhar para trás, vai ser sempre um sentimento de muita alegria. Como é que você define a sua história com a camisa do Flamengo? É difícil achar uma palavra só, mas eu acho que, como eu falei, eu acho que a partir desse momento eu me torno imortal. Como eu falei, eu acho que daqui a 30, 40, 50 anos, quando falarem do Flamengo, vai ter que falar meu nome. E quando falarem meu nome, vai ter que falar do Flamengo. Gabriel, não dá para não perguntar isso, porque a torcida fica falando, né? Fica Gabigol, fica Gabigol. Existe alguma possibilidade de uma reviravolta e você continuar no Flamengo? Como eu falei, eu tenho palavra. Diferente de outras pessoas que não têm palavra. Meu pai me criou, minha mãe me criou como homem. E eu acho que a coisa mais honrosa do homem é ter palavra. Não tiveram palavra comigo, mas a minha palavra é mantida. Eu não vou ficar. E como eu falei, o que importa mesmo é o que as ruas falam. Eu tenho certeza que quando eu andar na rua, daqui a 10, 15 anos, ou daqui a 15 minutos, eu vou ser idolatrado, eu vou ser amado. E desde quando eu cheguei eu falei isso. O que me importa é a torcida. O que me importa são eles. E eu sempre joguei por eles e sempre tentei mostrar que eu queria ser um deles dentro de campo. Foi uma paixão. A primeira vista, desde o primeiro dia que eu pisei no Maracanã, eu senti algo que eu acho que nunca mais eu vou sentir na minha vida. Então, como eu falei, o que importa é a torcida, o que importa é o carinho que eles têm por mim. E eu sou homem. E homem tem palavra. Você pode finalizar, então, por favor, passando uma mensagem para a torcida do Flamengo. Hoje, mais de 67 mil pessoas vieram aqui para se despedir de você. Cara, é um sentimento de muita felicidade. Agradecer todos os treinadores, todas as tias que limparam o meu quarto e fizeram comida para mim, que me ajudaram, o pessoal do staff. Cara, é muita gente para agradecer. São seis anos, né? Então, creio eu que foram anos incríveis, incríveis, incríveis. E como eu falei, eu acho que teve jogadores que jogou pelo Flamengo, mas não sentiu o Flamengo. Eu senti o Flamengo há seis anos, então, eu saio muito tranquilo, muito consciente do que aconteceu. Pode ser que tenha jogadores que depois façam mais gol do que eu, ganhem mais do que eu, mas o que aconteceu comigo aqui, eu acho que ninguém vai viver mais. O seu pai disse, ele vai, mas ele volta. Seria um sonho, seria um sonho, confesso. Futebol, a gente não sabe o que vai acontecer. Muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu, mas como eu falei, eu sou muito grato e eu tenho uma promessa com aquele ali e ele sabe o que eu prometi para ele e ele prometeu para mim. Então, creio eu que um dia eu acho que eu volto. É segredo ou você vai poder contar para a gente o que foi prometido? É segredo, é segredo nosso. Está aí, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Vocês viram que ele deu uma alfinetada em alguém no Flamengo. Marcos Braz falou, o Gabriel disse, eu tenho palavra ao contrário de outras pessoas. Será que ele está falando do Marcos Braz, do Landim? Vamos ouvir Marcos Braz, que falou sobre a saída de Gabriel Barbosa, agora aqui no Troca de Passes. Toda vez que o ídolo sai de um clube, eu vejo que é dessa forma. Você tem, não vou aqui citar outros jogadores em relação a outros clubes, mas isso aí é normal. O Gabriel foi um jogador que ganhou muito aqui no Flamengo, é um jogador que foi importantíssimo para esses seis anos aqui. Aos seis anos que eu estava, um jogador que desde o primeiro momento eu acreditei nele e num projeto para ele aqui dentro. Eu acho que hoje a gente só tem a agradecer. Deu certo, deu muito certo. Eu acho que o que ficou conversado, ficou conversado entre eu e ele. Ele é que expôs. A minha relação com o Gabriel foi de tapas e beijos. Mas eu sou muito grato. Tenho certeza pelo que ele me fala, que ele é muito grato também em relação a mim. Eu já não estou falando das instituições, não é ele como jogador, nem eu como Flamengo. Estou falando entre eu e ele. Eu acho que foi um jogador importantíssimo. Vai sair agora, vai tocar a carreira dele. Espero que tenha uma carreira exatamente igual que teve aqui, próspera. Que ele passou muitos momentos felizes e que dê tudo certo para ele e para a família dele. Para mim, foi o jogador mais importante depois daquela era Zico. E isso aí, eu acho que só isso aí já diz o tamanho dele. É isso, um jogador histórico realmente que está se despedindo nesse momento do Flamengo. A gente vai colocar aí para vocês os melhores momentos, para a gente acompanhar. Só para eu procurar aqui, estava passando. Os gols do Gabriel Barbosa são 161 gols. Não é mole não, hein? 161 gols. Ele é o sexto maior artilheiro da história do Flamengo. E hoje se despediu também com gol, como fez Alejandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. 24, Mossor, Gabigol está se despedindo. Bom, primeiro assim, a entrevista do Gabigol deixa claro que embora ele não tenha conseguido ter um grande desempenho nas últimas temporadas, a autoestima está absolutamente intacta. Mas enfim, agora... Mas não falou mentira, convenhamos, não falou mentira. Ah, mas não é um pouco exagerado? Não é legal da boca dele, provavelmente, talvez. Mas aí é o Gabigol, é o jeito dele. Mas ele se torna realmente uma lenda do clube, se torna um dos ídolos, uma das maiores figuras da história do Flamengo. É que eu não vejo as verdadeiras lendas falando que elas são lendas, né? Isso é o tempo que vai dizer. Acho que isso é uma questão da nossa geração. Mas aí é a questão da personalidade de Gabriel Barbosa, que a gente já conhece o Gabigol. Mas enfim, o fato é que o que aconteceu hoje no Maracanã não foi menor. Embora o jogo fosse um jogo com muito pouca coisa em disputa, ou praticamente nada em termos de campeonato brasileiro, o que aconteceu aí não foi uma coisa menor. Aí está o passe do Polgar, que vai encontrar o Gabigol para fazer o gol do Flamengo. Aliás, um gol bem a seu estilo, né? Exatamente, atacando o espaço, ele saiu da linha de ataque, foi fora para retornar, que é o que ele sempre fez de melhor. E dos melhores momentos dele de Flamengo. A gente teve momentos bastante tocantes no Maracanã, de emoção de muita gente, crianças com a barba pintada imitando o estilo do Gabigol, penteado imitando... A comemoração, né? A comemoração que virou uma marca que muitas crianças repetem. Porque a gente precisa ter em mente que esse jogo precisava acontecer, essa despedida precisava acontecer. Embora o Gabigol tenha cometido erros, ele citou, e ele tem razão ao colocar também na entrevista, quando ele se refere à questão da palavra, ele está se referindo a um acordo feito em outubro passado, de renovação, houve um aperto de mão, e depois o clube decidiu não honrar. Ele não se referia, aparentemente, ao Marcos Braz, ele se referia mais acima na diretoria. Tanto que o que ele fala ali, que tem um acordo com aquele ali, que ele fala no final da entrevista, aparentemente ele se referia ao próprio Marcos. A questão é que ali a relação azedou de lado a lado. O Gabigol esse ano cometeu diversos equívocos, a questão da camisa do Corinthians, o erro de procedimento no exame que resultou em suspensão. A forma dele decaiu claramente, basta você olhar para o Gabigol, longe da melhor forma. Foram dois anos, duas temporadas em que ele ficou bastante abaixo, até pelo que ele tem como valor, inclusive econômico, nos seus salários, ficou bastante abaixo. A questão é que não se tratava de dar ao Gabigol a despedida só. Se tratava de dar à arquibancada, que esgotou os ingressos no jogo sem tanta relevância, a chance de se despedir. E aí são os momentos em que o torcedor é importante. Se há uma vontade do torcedor, e claramente o torcedor do Flamengo queria ter esse último momento com o Gabigol, que para muitas das pessoas que estavam no Maracanã, que não viram os anos 80, é o grande nome do clube desde aquela geração, ele é o símbolo da segunda maior era de conquistas. Era importante zelar para que a história tivesse um último capítulo à altura. Ele é merecedor nessa despedida e a torcida também precisava ter. E que bom que aconteceu, porque em algum momento ali parecia que nem isso ia acontecer, que ele nem ia ter essa despedida no Maracanã. E ele, sem esquecer tudo o que ele fez pelo Flamengo, e acho que o problema não é o Flamengo não querer contar mais com o Gabigol, mas a maneira como as coisas aconteceram, acho que existe um vacilo ali por parte da direção que deu a palavra para ele, ele se sentiu ofendido com toda a razão. Eu só acho um pouco demais quando o jogador se coloca como uma lenda ou como imortal. Acho que isso é o tempo quem diz. E provavelmente o nome dele está marcado na história do Flamengo, provavelmente toda vez que falarem do Flamengo vão lembrar desse Gabigol, especialmente do Gabigol das temporadas anteriores. Mas acho que é um pouco demais. Talvez é coisa da nossa geração, a gente quer se rotular o tempo todo, talvez por conta da rede social, que maximiza elogios e também críticas. E se a gente não tem o pé no chão, a gente acaba acreditando em tudo que é dito ali. Mas acho que passa um pouco do limite. Agora, a minha dúvida é como o Flamengo vai fazer sem esse Gabigol ano que vem. Vai buscar no mercado um outro centroavante de referência? É difícil, você não consegue fabricar um ídolo. Talvez dois até. Não tem medo, só volta ao meio do ano. É bem complicado, então ele é uma ausência que o Flamengo vai sentir sim, porque ele, apesar de não ter feito uma boa temporada, era um jogador decisivo, mostrou de novo esse ano. E tem coisas que não tem como explicar. Tem uma coisa de predestinação ali, né? O último jogo dele, ele vive num período ruim, difícil de rendimento. Aconteceu a jogada para que ele fizesse o gol no último jogo dele. Como a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Com jogadores de vitória, né? A Copa do Brasil, depois de um período longo, difícil, ele chega na final, faz os dois gols, muito bem lembrado pela Jéssica. Enfim, a estrela brilha também em muitos momentos. E ele tem estrela. E é impressionante, isso de fato acontece. E hoje, ainda falando sobre a relação conturbada, ruim entre ele e o Landin, teve um momento que foi muito revelador hoje. Quando o Landin entrega para o Gabigol uma placa, ele sequer cumprimenta o Landin, não tira a famosa foto. Normalmente, eles tiram uma foto ali, ao lado do presidente e tal. Não houve foto, não houve cumprimento. O Landin fala com o Gabigol que parece não responder. Ele apenas pega o quadro das mãos do presidente do Flamengo e vira para o lado. E vai mostrar para a torcida, longe do Landin. E a reação da arquibancada em relação ao presidente não é exatamente carinhosa naquele momento. Exatamente. E o que é significativo, porque o Gabigol... E aí, muita gente, quando ele é afastado, e esse aparentemente não foi o motivo, mas quando se cogitou o afastamento, muita gente se colocou na balança se se tratava de colocar fora do mapa, nas últimas semanas do Campeonato Brasileiro, um jogador que é tão simbólico para a arquibancada, mas que era o efeito catalisador de um conflito entre a arquibancada e a direção. Porque amanhã tem eleição no Flamengo. Exatamente isso. E alguns jogadores do Flamengo também foram premiados, foram escolhidos para a seleção do Campeonato Brasileiro. Dois. Um deles é Gerson, que recebeu o prêmio e conversou com os nossos repórteres. Mais um que conquistou o prêmio aqui. Gerson, para conversar com a gente, eleito um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Gerson, fala um pouquinho desse prêmio, da importância de ganhar esse prêmio e também da sua temporada terminando o ano, correndo até o final. A gente deu o pique que você deu aqui, uns 40 e pouco no segundo tempo. Fala um pouquinho desse ano aí. Terminei cansado. Uma temporada muito intensa. Mas fico feliz. Fico feliz pela minha temporada. Fico feliz pelo troféu também, mas agradeço meus companheiros também. O coletivo é muito mais importante do que o individual. agradeço minha família e agora descansar, descansar, que merecemos e ano que vem voltar com tudo. Como é que foi também dividir o campo com o Gabriel nesses anos? Ele está se despedindo hoje do Flamengo. Fala um pouquinho dessa parceria de vocês e também sobre essa despedida dele. Então, eu já conheci o Gabiante, das categorias de base na seleção. E depois pude reencontrar ele novamente aqui no Flamengo. Foi bastante tempo. Nos deu muito título. Claro, como eu falei antes, o coletivo é sempre mais importante, mas ele é um cara iluminado. Como ele mesmo diz, que ele é predestinado. Desejo tudo de bom para ele. Que Deus abençoe. Infelizmente, vamos ter que se encontrar por aí, né? Agora ele vem para cá só como visitante no Maracanã. É, vai ser difícil, mas já falei para ele que eu vou dar mole para ele não. Mas que Deus abençoe ele e tudo de bom na vida dele. Obrigado, Gerson. Se puder só mostrar para a câmera o prêmio do melhor volante do Brasileirão, mais um jogador do Flamengo na seleção. Tá aí, Gerson premiado.